Música Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Thaís de BR, galera, se pra você mais um vídeo pra vocês, mano E no vídeo de hoje, vou trazendo mais um episódio Nossa série de Visitando a Ilha dos Inscritos Galera, e no episódio de hoje, vamos tá visitando aqui a ilha de vocês, mano Lembrando, pra quem quiser participar aqui da série, tem um comentário fixado aí nos comentários Ensinando a como vocês participam Não se esqueçam de sempre mandar o código de vocês também, quando vocês forem comentar Não se esqueçam de colocar a hashtag FV no nome de vocês Porque assim vocês vão aparecer aqui na série, mano É só vocês terem paciência E lembrando, se você não apareceu ainda, é só você ter calma que você vai aparecer logo, logo Mas então, bora lá pras visitas Então galera, nossa primeira visita de hoje vai ser o nosso amigo Hashtag FV Hits Ele aqui, né mano, acho que é Hits que se fala, né? Hits, acho que é assim que se fala Ele pediu pra gente, tá vendo aqui, mano A ilha de planta, frio e osso dele Então já vamos aqui começar entrando na ilha dele Lembrando que não tem como eu mandar chave ainda Porque desde o último vídeo ainda não liberou pra me mandar chave Então só no próximo que eu vou conseguir mandar, né? Falando tudo errado aqui Mas vamos entrar na ilha de planta dele Vamos dar um likezão aqui Vamos acender uma tocha pra ele Pra ele conseguir fazer um monstro muito top aí E aqui está, mano, a ilha de planta do nosso querido amigo Hits E mano, tá ficando muito da hora a sua ilha de planta Ó, tá muito bem decorada Tá muito legal mesmo aqui A sua ilha, tô vendo o que você tá fazendo aqui ainda, né? A decoração aqui no meio dela tá montando aqui ainda E cara, tá ficando muito da hora Ficou bem legal mesmo Essa combinação que você fez aqui com os jipters Com essas pedrinhas aqui E com essas flores, né? Eu acho que é flores É flores ou é umas pedrinhas? Eu acho que é tipo umas pedrinhas coloridas que tem, né? Ou são flores e eu tô viajando Mas ficou muito legal Combinou bastante ali Você colocou todos os monstros desse lado aqui E desse lado você colocou todas as instalações da ilha E cara, ficou muito bonita mesmo E a sua ilha ficou bem legal Tu tem três fantominhos Tem aqui o Talker Tem de Job Tem muitos monstros naturais aqui Tem a Suckerbush Panceleto raro Tem quatro molequientes Que dá muito ouro aí, mano Já tem a Ubicaixa épica desse lado aqui colocada E do outro A Ubicaixa rara prontas pra serem ativadas E mano, tenho certeza que logo logo Você vai conseguir ativar elas aí, mano Tenho certeza absoluta A sua ilha de planta tá ficando muito top mesmo aí Hits, tá ficando da hora demais E agora bora lá, mano Pra ilha de frio dele Ilha de frio mesmo Sim, ilha de frio Vamos ver aqui como que tá a ilha de frio dele Deixa eu dar um likezão aqui Deixa eu tirar o HUD E aqui tá, mano A ilha de frio Do nosso amigo Hits E já pode ver aqui, né, mano Que ele já tem aquele incrível Picoinha Picking Blinder Muito top aqui na ilha dele Também tá muito bem decorada A ilha dele também, né Tá lotada de decorações aqui Tem aqui o Vampiro Ranzinza Na ilha dele Tem três DJs aqui Muito, muito tops Pra dar aquele ourinho maroto pra ele Tem os Jipters aqui no meio da ilha também Muito, muito top Cara, tô curtindo demais Mas é isso, as ilhas Hits estão muito legais Estão muito bem decoradas Esses pisos que você colocou aqui, né, mano Cada monstrinho tem um pisinho de gelo Embaixo dele E em volta Tem meio que esses veludos aqui, né Não sei se é um veludo Que fica em volta aqui Mas, cara Ficou top Demais mesmo aí Tua ilha de frio Curti demais, mano Boa sorte pra você conseguir aí Fazer os monstros raros Os épicos aqui Na sua ilha de frio E agora Bora finalizar aqui as ilhas dele Vendo a ilha de osso Que ele pediu Então vamos ver aqui Como que tá a ilha de osso dele Deixa eu dar um like aqui E vamos dar uma analisada Nessa ilha de osso Que, meu parceiro Mano Tá muito da hora mesmo Sua ilha de osso Cara, que isso, mano Olha só a decoração Que ele fez aqui Na ilha de osso dele Hits Ficou muito, muito da hora Olha só que top Que ficou, mano A ilha dele Tem muitos monstros aqui Tem, mano Dois de um parrilhão Tem aqui Mano, tá lotada de monstros Tem todos os monstros aqui Naturais Nessa ilha Naturais entre aspas Porque também são mágicos Tem monstros de fogo Mas todos os monstros Normais dessa ilha Ele já conseguiu aqui E, mano Tá muito bonita Sua ilha de osso Tá muito bem decorada Essa decoração Que ficou bem da hora Porque não ficou exagerada E ficou bem top, mano Ficou da hora demais Tem as tochas aqui Tem essa estrela Que ela é muito bonita Tem esses caminhos aqui Que você colocou, né Em cada monstro Pra meio que simbolizar Onde ele está, né Que ficou também Muito da hora E, cara Tuas ilhas estão muito legais aí Hits ficaram muito tops Muito bem decoradas Eu curti demais aí Todas suas ilhas, mano Obrigado aí Por ter participado da série Por ter tido paciência Pra aparecer aí, mano Tuas ilhas Estão muito tops É nóis, mano E tão obrigado também Por sempre acompanhar o canal E agora lá Opa, obrigado Todo mundo que tá utilizando Meu código Como submeto a referência E agora, mano Bora lá Pra nossa próxima visita Tô falando tudo errado aqui Vou tentar falar até mais calmo Pra não ficar errando Tudo que eu tô falando Porque todo vídeo Eu falo tudo errado Então, galera Vamos lá pra nossa próxima visita E agora vai ser O nosso amigo O UbiGuy Ele pediu pra gente ver A ilha de planta Ilha de frio Ilha dos Ubi Que é ixoblins Eu acho que é assim, né Ilha de frio Ilha de ublin E nossa ilha de planta Então, vamos ver aqui Como que tá as ilhas dele, né, mano Eu acho que ele quer a ordem certinha Então, vamos ver a sua Na ordem certa Vamos começar pela ilha de frio Depois a de ublin E depois a ilha de planta Vamos aqui Acender uma tocha pra ele Dar um likezão Tirar o HUD E tá aqui, mano A ilha de frio Do nosso amigo O UbiGuy E, mano Que isso, meu parceiro Tá muito, muito boa Tá muito top, mano Tá muito da hora Essa sua ilha de frio Tu conseguiu aqui Todos os papaiuli O normal O raro E o épico Tem seis vampiros Ranzinza Aqui, mano É muito vampiro Ranzinza Tem aqui DJ raro DJ épico E o DJ normal Tem os tambor tronco Tem picuinha raro Tem aqui um monte De monstro raro Também na ilha Mamutinho épico Tem a Ubi Caixa Ativada E, mano Tá muito top aí Tua ilha de frio Deve tá dando um ouro Muito bom Porque tem muito monstro Aqui que dá bastante ouro E ela tá muito top Tu já conseguiu Vários monstros aí Muito legais nela Tenho certeza que logo logo Tu vai conseguir Os épicos que faltam Os raros que faltam A Ubi Caixa Todos os herdos aqui também Que tem nessa ilha Tenho certeza absoluta, mano Que tu vai conseguir aí Tá muito top mesmo Tua ilha de frio E agora bora analisar aqui A ilha dos Ubi Caixa Oblins Que ele tinha pedido Pra gente ver aqui, né, mano Ilha dos Ublins Então eu acho que é Eu acho que é dos Ublins Que ele pediu Vamos dar um likezão aqui Vamos tirar o HUD E mano Olha só a ilha dele Mano, que isso Olha o tanto de Ublins Que ele tem ativado, mano Ele tem sete, oito Ele tem oito libelos Ativado Tem três fincas Ativados na ilha dele Tem o Tambum Tem o Giger Tem aqui o nosso É, o Crepúsculo, né Tem aqui o Gritema Meu Deus do céu Esse aqui que é o Gritema Esse aqui é o Deremita Tem o Tuong Tem o Wadja Tem aqui o nosso Incrível Mano, o Bomapetite Mano, muito top Tem dois sapovudos Tem o Zukeiros Tem aqui o Bleep Halio Mano, tá de parabéns mesmo aí, mano O Ubi Guy Não é à toa que ele é o Ubi, né, mano Ele se intiluta o cara Ubi Porque ele deve gostar bastante Dos Ublins E das Ubi Caixas também, mano Tá de parabéns aí, cara Pelas suas Ubi Caixas Tá muito, muito top mesmo aí Tua ilha E agora, bora lá, mano Pra finalizar Ver a ilha de planta dele Se ele pediu pra gente deixar de planta por último Tenho certeza que essa ilha Deve estar muito top Cara Deixa eu tirar o HUD aqui Pra gente analisar Essa ilha de planta Mano Se liga Na ilha de planta Do nosso Mano, olha isso, véi O Ubi Guy Olha essa ilha de planta Ele já mandou a Ubi Caixa Ó, já tem Ubi Caixa Épica aqui nela Duas Ubi Caixas Normais Duas Ubi Caixas Raras Ativadas Mano do céu Que ilha de planta top Ele tem aqui um exército De fantominho Que eu tô vendo aqui Só de fantominho raro Ele tem sete Não, de raro não De normal Ele tem sete Tem um raro E tem um épico Tem dois açúcarbush Dois panqueleto épico Dois de job Mano Que isso, meu parceiro Que ilha é essa, mano Olha essa decoração Que também ele fez Ficou muito bonita Essa ilha dele Tem outro fantominho Aqui também, né Na creche dele Feita aqui Mano Muito, muito top Velho Tua ilha de planta Tá lotada Mano Essa aqui É a ilha de planta Que todo mundo quer ter o dia, véi Lotada De monstro épico De raro De fantominho De erdo De panqueleto De açúcarbush De ubicaixa Tá de parabéns mesmo aí, mano Cara Tua ilha de planta Tá muito top Eu curti demais aí O big guy Valeu mesmo, mano Por ter participado da série Por ter tido paciência Pra aparecer aí Agora eu sei porque Você tinha deixado Sua ilha de planta Pro final Porque ela tava Lotada De monstro, mano Tá de parabéns mesmo aí Muito top E agora bora lá, mano Pra nossa próxima visita E agora, mano Vamos lá pro nosso próximo visitado Que vai ser o hashtag FV CrowBS Ele pediu Pra mim tá vendo aqui A ilha do oásis de fogo dele Ilha de planta E o E a ilha de Vai falar refúgio de fogo A ilha De frio Então já vamos começar aqui Pelo oásis de fogo Que foi a ilha Que ele pediu Pra gente tá começando Bora ver Como que tá Essa ilha do oásis de fogo dele Já deixa Eu acender uma tochona Pra ele aqui Dá um likezão Tira o HUD E mano Olha só Mano Vou até aumentar um somzinho Pra que a letra baixa Mano Olha Essa ilha do oásis de fogo Olha a decoraçãozinha Que ele fez aqui Mano Ficou muito style Já tem aqui É claro né mano Aquele picuinha Picking blinders Muito top Tem aqui O Gluglubassahara Muito da hora Também mano Tem vários monstros Aqui na ilha dele Mano Tá muito Mano Ficou muito bonita Velho Ficou bem organizada E ficou muito bonita Aqui a ilha do oásis De fogo dele Eu curti Demais mesmo Essa decoração Deu um trabalhinho Tenho certeza Que deve ter dado Um trabalho aí mano Pra fazer Porque tá muito bem Organizada aqui Os pisos As cores dos pisos Tá muito Muito top Então as cores muito bonitas Amarelo Azul Azul claro Tem um vermelho aqui Tem um laranjinha aqui no meio Que eu vi E mano Ficou muito bonito aí Tua ilha do oásis de fogo Tá tentando fazer a carne épica Aqui né mano Essa é a combinação da carne épica Ou ele tá tentando fazer Uma farm aqui né mano De De espirradores Então eu tenho certeza Que ele vai conseguir fazer aí mano Muitos espirradores Na ilha dele Boa sorte aí mano Pra conseguir todos os monstros Que falta pra você aí E agora bora ver A ilha de planta dele né mano Que ele pediu Vamos tá vendo Como que tá a ilha de planta Do nosso amigo Crow BS Deixa eu dar um likezão aqui Deixa eu tirar o HUD E é claro mano Que a ilha de planta dele Tá muito top também cara Ele tem aqui A obcaixa rara ativada já Tem a obcaixa normal Tem o de job grandificado Molequiente grandificado também Tem panqueleto Panqueleto Tem aqui O phantom e o épico Tem o panqueleto épico também Tem o panqueleto normal Panqueleto raro Tem um arbusto Com a skin aqui Muito top Desse bonezinho dele Que fica muito da hora A decoração da ilha de planta dele também Tá muito Muito show Tá muito da hora Velho Eu curti Demais mesmo aí Tua ilha de planta Tá muito bem organizada também Tá fazendo aqui Uma decoração com as bolâmpadas E tá ficando muito da hora Tem os jipters aqui na frente Tem uma decoraçãozinha de Halloween Muito da hora aí mano Boa sorte pra você conseguir mano Os erdos aqui Na sua ilha de planta Conseguir a parçona E conseguir o talker aí Porque mano Os erdos Dão um toque essencial Mas a ilha já tá top demais Cara Tá muito bonita A decoração Ficou top Eu curti demais Boa sorte aí mesmo Pra conseguir os épicos também E os monstros que faltam E agora bora ver A ilha de frio dele por último Que foi a última ilha que ele pediu Pra gente tá vendo Então vamos dar um likezão aqui Vamos tirar o HUD E aqui tá mano A ilha de frio Do nosso amigo Chrome BS Ele já me manda Uma ubicaixa Grandificada DJ Grandificado Tem vários monstros raros aqui Que eu tô vendo Muito monstro raro Ele tem o talker E tem aqui A nossa incrível Magby Na ilha dele Tem o vampiro Ranzinza raro Tem vários monstros aqui Muito legais Na ilha dele E cara Tá muito Muito legal Tá muito bonito aí Sua ilha Tu tem muita sorte aqui né mano Tô vendo que tu tem bastante sorte Pra fazer os monstros raros Na sua ilha de frio Tem muito monstro da hora aqui Tem o papaiuli também Aqui na ilha Que eu tenho certeza Que agora Num evento de Halloween Tu vai conseguir o raro E o épico também Com certeza E mano Tá de parabéns aí Chrome BS Tuas ilhas Tão muito tops Cara Curti Demais mesmo Valeu aí Pela paciência Por ter participado Da série Mano É nóis E agora mano Bora lá Pra nossa Próxima visita Que vai ser a penúltima Então galera Nosso penúltimo visitado De hoje Vai ser o Hashtag FV Maeste Ele pediu pra mim ver A ilha Do refúgio de fogo dele A ilha do santuário mágico E a ilha de planta Então já vamos Colocar ele aqui nos favoritos E já vamos aqui Iniciar as visitas Nas ilhas dele Mano Vou começar aqui Eu acho Pela ilha de planta Que a ilha Opa Não é espelhada não É a ilha de planta Normal Vamos ver como que tá aqui A ilha de planta dele Vai Vou dar um likezão Já vou dar aqui Uma tocha pra ele E vamos tirar o HUD Pra gente ver Como que tá aqui A ilha do maeste E mano Ele já tem aqui A Ubi Caixa Épica Grandificada E ativada Tem a Ubi Caixa também Grandificada Tem vários Mano Muitos monstros Grandificados Tem o Didiobi Grandificado Panqueleto Tem o Moleque Andy Tem o Parson Tem a Parsona O Parsona Tem a Parsona E o Talker Com skins de Halloween Muito bonitas Tem o Moleque Andy Raro A Sugar Bunch Fantominho Todos grandificados Tem uma plantação De dipters Aqui no meio da ilha Que ficou muito bonitinho Ficou muito da hora Tem vários monstros raros Aqui no meio da ilha dele Que eu tô vendo Que ele com certeza Deve tá quase ativando Essa Ubi Caixa Rara Tem muito monstro Mesmo aqui Cara Que isso Tá muito top Mesmo aí Tua ilha de planta A decoração Ficou sensacional Sem palavras Pra essa decoração Mano Ficou muito bonita Esses pisos aqui Combina demais Mano Com a ilha de planta Ainda mais com esses Vazinhos de água Que você colocou em volta Aqui na frente Tu colocou um ninho de ovos Colocou algumas Alguns troféus Aqui no meio Também ficou Muito top E cara Curti demais mesmo aí Tua ilha Mano Ficou muito bonita Ficou muito legal mesmo Tem muitas skins De Halloween aí Tu deve ter gastado Uns diamantes Bem daoras aí Mano Mas bora lá agora Pra gente tá vendo A ilha Do refúgio de fogo dele Né Olha tem skinzinha aqui Muito da hora A skinzinha Muito legal Vamos ver aqui Refúgio de fogo Refúgio de fogo É o refúgio de fogo mesmo É o refúgio de fogo Que ele quer Que a gente vê Então vamos ver aqui Vamos dar um likezão Vamos tirar o HUD E tá aqui mano A ilha do refúgio de fogo dele Com um hashtag FV Feito mano Olha só que da hora Mano Ah velho Ficou mó da hora Esse hashtag FV Que tu fez aqui Com os pisos Mano Ah valeu Valeu mesmo aí Pela homenagem Hashtag FV É nóis Mano Ficou muito Muito top E é claro Que tua ilha Do refúgio de fogo Tá muito legal Tem todos os monstros Aqui do refúgio de fogo Tirando eu acho O Triangue E o Trombaivota Que foi os únicos Que eu não vi aqui ainda Mas mano Tá ficando muito legal aqui Tua ilha do refúgio de fogo Tem vários monstros aqui já Tem o Picard Spin raro Tem muitos mesmo Tenho certeza Que logo logo Tu vai completar ele aí Colocar o Triangue Colocar o Trombaivota Colocar suas versões raras E épicas também aí Com certeza No futuro E mano Valeu mesmo aí velho Pela homenagem Hashtag FV Maeste Fire Não careca Aí sim mano Tá tá Mano Tudo ocorrendo aí Como Mano Top demais Olha eu mesmo aí Maeste Tu é um mito E agora pra finalizar Vamos ver O refúgio O refúgio não O santuário mágico dele Tô até confundindo os nomes aqui Santuário mágico Vamos dar um likezão Vamos tirar um HUD Mano Olha O santuário mágico Do Maeste Olha a decoração Dessa ilha mano Velho Olha Que ilha linda Mano Cara Ficou lindo Demais Essa decoração Mano Que isso Tu colocou aqui no meio Uma fileira De diamantes Aqui né Dessas pedrinhas brilhosas E aqui colocou Mano Olha isso Ficou muito Da hora Aqui em cima Tu colocou aqui também Os trilhos Aqui né mano Com essas pedrinhas Com esses símbolos Que brilham Que também Ficam Muito da hora Cara Combinou demais Essa decoração Com a ilha Deve ter dado Um trabalho Gigantesco Pra fazer Essa decoração E mano Valeu a pena Valeu a pena Porque ficou Muito Muito linda Tua ilha Do santuário Mágico Mano Tá de parabéns Ganhou o símbolo O símbolo Ganhou o selo Fire top Porque mano Olha isso Olha essa ilha Tá de parabéns Mesmo aí mano Nosso amigo Maeste É o rei Das decorações E mandou Muito bem Mesmo aí mano Obrigado por ter participado Da série mano Por ter tido paciência Pra aparecer aí mano Tuas ilhas Estão muito tops Tenho certeza que no futuro Tu vai conseguir Muitos e muitos Mais monstros aí Muitas mais coisas Nas suas ilhas Mas agora mano Bora lá Pra nossa Última visita Desse vídeo Então pessoal O nosso último visitado De hoje Vai ser o nosso amigo Hashtag FV Blackzera Só que Cês tão vendo aqui mano Que ele colocou Hashtag FX Que isso Blackzera hein Mano Cê deu sorte Que cê me mandou O seu código Tá vendo galera Por isso que eu falo Mandem o código Porque assim Eu posso Dar um Uma reviravolta Aqui E conseguir Achar vocês Mas o Blackzera Colocou a hashtag FX Eu nunca ia conseguir Encontrar ele Se ele não tivesse Me mandado o código Ele pediu pra me ver Ilha de planta Gold e frio Então já vamos começar aqui Pela ilha de planta dele Já vamos dar aquele likezão Dar aquela tocha Pra ele aqui também Vamos tirar o HUD E aqui tá mano A ilha de planta Do nosso amigo Blackzera E mano Tua ilha de planta Tá muito Muito top Tô vendo aqui Que que tu tem Eu ia falar Que também ficou Muito bonita Eu curti demais Aqui Tu fez Uma decoração De duas partes No meio É as flores azuis Do lado Dos dois lados Na verdade São as pedrinhas Aqui E mano Ficou muito Muito top Mesmo aqui galera A ilha de planta dele Eu curti demais aí As ubicachas ativadas E grandificadas aqui também Ficou muito da hora mano E agora vamos ver aqui A ilha de planta Do Blackzera A ilha de planta não Meu Deus do céu A ilha de ouro Do Blackzera Eu falei errado Vamos aqui Dar um likezão pra ele E vamos ver Os monstros Que ele tem aqui Na ilha De ouro dele É claro O primeiro que a gente já vê de longe A gente já olha E bate o olho E assim e fala Mano Ele tem O Picuinha Picking Blinders Na ilha de ouro dele Só disso aí O cara já ganhou O prêmio já supremo De melhor ilha de ouro do ano Tem o Picuinha Picking Blinders aqui Tem todos os monstros De quatro elementos Eu acho que tem todos né Tem todos Tem aqui o Molequiente Tem DJ Tem o Riff Tem o Bate Carapaça E tem o Banda de Rocha aqui Tem todos os monstros naturais Eu acho que tem todos aqui né Eu tô vendo Por mim eu acho que tem todos aqui Tem o Panqueleto também O Sazional que ele tem aqui É o Panqueleto Tem a Ubicacha Que ele também já colocou aqui Eu tenho certeza Que logo logo Ele vai conseguir ativar mano Boa sorte aí Pra você conseguir mano A comida Pra tá alimentando Todos os raros e épicos Pra colocar aqui Na sua ilha de ouro Conseguir ter bem comida Pra colocar os monstros Nível 15 Dentro dessa Ubicacha Que eu sei que é difícil É demorado Mas quando você consegue mano É uma conquista Muito da hora E boa sorte aí mano Pra conseguir também Os épicos Pra tá mandando eles pra cá Eu tenho certeza Que você vai conseguir mano Logo logo E agora vamos ver A ilha de frio dele Pra tá finalizando aqui O vídeo A última visita do vídeo Vai ser aqui Na ilha de frio Do Blackzera Vamos dar um like aqui E vamos analisar Como que tá A ilha de frio dele É claro Ele já tem aqui O seu Picoinha Picking Blinders Muito top aqui Tem o Vampiro Ranzinza raro Tem o Normal também Na ilha Tem aqui o Papaioli raro Tem muitos DJs Tô vendo aqui Que ele tem uma ilha Lotada de monstros aqui Só pra farm de ouro Tem aqui o Tambor Tronco Tem o Tampis Pra fazer os Papaiolis E tem ali o DJ Mais um dos dois Ou Tambor Tronque Ou Tambor Tronque Ou Tambor Tronco Ou Tampis Ou Esponjo Pra tá fazendo Os Vampiros Ranzinza E mano Tá muito legal Sua ilha de frio Tá muito bonita mesmo A decoração que eu curti Essas árvores Que você colocou aqui na ilha Aqui no meio Tá muito bem organizado Aqui a ilha Tem muitos monstros Aqui no meio E eles estão muito bem colocados Todos organizados aqui Certinho Os pisos também Estão muito organizados Vocês podem ver isso aqui Olha os detalhes Que ele fez Ele colocou a fileira Desses gelos aqui De Aurora Boreal Aqui E depois Colocou essas bolinhas Olha o ratinho Olha o ratinho Olha o ratinho Que bonitinho Muito bonitinho O ratinho aqui Mas tá aí A ilha De frio dele Muito bem organizada Muito bonito Blackzera Parabéns aí Pela ilha Muito top É nóis mano Valeu aí Por ter participado Da série Valeu mesmo aí Por ter tido paciência Pra aparecer no vídeo Mas esse vídeo Vai estar ficando por aqui Eu espero aí mesmo Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque mano Lembrando que eu posto vídeo Todos os dias Às duas e meia da tarde Aqui no canal Lembrando Se você quiser participar É só olhar o comentário fixado Que tem tudo explicadinho Pra vocês Mas esse é o vídeo Deixa o like Se inscreve Fui